Bom dia, entrevista com o Eduardo Meicampista do Esporte Clube Vitória. Bom dia Eduardo, Fábio Almeida, Band News, canal do PH da Notícia. Vou trocar um pouco num assunto um pouquinho mais lá atrás. Deu para se perceber que depois daquela confusão lá no jogo contra o Atlético, você está mais centrado, até dentro de campo você está mais tocando bola, não está arriscando tanto. Aí eu lhe pergunto, isso tudo mais para, devido à briga, você está mais, adrenalina mais baixa? Ou a questão mesmo de posicionamento seu dentro de campo, não está fazendo você chutar tanto para o gol como você fazia antes? Bom dia, Bandinho, é um prazer estar falando com você. Eu acho que é um conjunto, vai de posicionamento também e vai dar as conversas que eu tive com o professor Bursa e com os jogadores com os mais experientes, acho que isso tem me ajudado bastante. Bom dia Eduardo, Guma Guedes, Panorama Arrobronegro e Andar FM. Nesse último jogo você fez uma função um pouco diferente da que você vinha fazendo antes, você jogou um pouquinho mais recuado. mesmo assim, de vez em quando você aparecia na frente fazendo aquilo que você sabe fazer bem, que é fazer assistência, dar os passes. Eu sei que a maioria dos jogadores é comum falar, não, eu jogo onde o treinador me colocar. Mas você Eduardo, como é que você prefere jogar? Mais próximo dos volantes ou mais próximo ali do trio de atacantes? Sim, é uma posição que eu vinha jogando no campeonato baiano, né? Então, eu gosto de jogar ali por trás, gosto de enxergar o jogo de frente. Se você me perguntou onde eu gosto mais de jogar, eu prefiro jogar ali de segundo volante, mas o professor Bursa teve uma conversa comigo e está me utilizando ali como 10. E eu estou aqui para ajudar o Esporte Clube Vitória, seja em qual posição for. Bom dia Eduardo, Eduardo Serra da Rádio Metrópole e também do Garra do Leão, também da Rádio Metrópole. O Vitória se classificou quando ninguém mais acreditava. O Vitória vem de uma derrota para o Figueirense, no qual tomou 5 gols. Queria que você, Eduardo, falasse aqui para o pessoal lá da Rádio Metrópole, como é que você está observando hoje o grupo? O grupo está mais confiante, o grupo se abalou um pouco. Hoje, como você percebe o grupo do Esporte Clube Vitória em relação a isso? A gente ficou um pouco abatido com a derrota, que foi inesperada pelo resultado que foi. A gente não esperava, eu acho que ninguém esperava. Mas a gente está bastante concentrado nesses últimos jogos para a gente conseguir o nosso objetivo. Daniela Leone, do Jornal Correio. Você é um dos jogadores mais produtivos do time. Pelo que viu no último jogo com o ABC, o que é essa que pode fazer no jogo de Natal para ajudar o Vitória a vencer? Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do time adversário, mas a gente está concentrado e focado em ir lá e buscar o resultado positivo. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Eduardo, o que aconteceu com o Vitória jogando contra os mesmos adversários da reta final da primeira fase e não vem repetindo as mesmas atuações? Os times quando estão vindo jogar com a gente aqui no Barradão, a maioria dos times agora na segunda fase estão vindo fechados, estão jogando no nosso erro. Eu acho que eles estão saindo muito no contra-ataque. É um aspecto que eu acho que a gente pode melhorar um pouco para a gente conseguir o nosso resultado positivo. E o Tomatos, da Rádio Sociedade. O Vitória nesse campeonato demonstrou que consegue resultados surpreendentes nos momentos difíceis. O que você pode fazer de diferente para vencer o ABC na casa deles neste sábado? Eu acho que o fundamental é acreditar sempre. Enquanto tiver chance, a gente não vai parar de lutar. E quem conhece o Esporte Clube Vitória sabe que jamais pode desacreditar desse clube. Bom dia, Eduardo. Tássio Caldas, do site Resenha na Rede, do canal Pressão no Turbo. Para quem esteve aqui acompanhando o treino de hoje, com o professor Bussi, que você participou, a gente percebeu que um dos trabalhos que ele fez de campo curto foi muito aquela questão do tempo final de campo. A parte de infiltração, de finalização, que foi uma coisa que a gente pôde perceber que nos últimos jogos do Vitória, o Vitória tem deixado a desejar nas partidas. Seja por questões de posicionamento do adversário, seja por, às vezes, um erro, uma precipitação de algum companheiro. Como é que você tem percebido o desenvolvimento do treino para enfrentar o ABC no próximo jogo? Vem observando aí também que na partida contra o próprio ABC aqui no Barradão, eles souberam agredir a vocês, agrediu o Vitória, para poder tentar buscar o resultado, e lá eles vão partir ainda mais para cima e o Vitória vai precisar ter um resguarde defensivo e uma ofensividade mais prática para poder sair com o resultado. Como é que você tem visto o trabalho do Bussi nesse quesito? É que a gente vem conversando muito, né, e ele vem nos cobrando para a gente terminar as jogadas, né, para a gente não sofrer esses contra-ataques que a gente vem sofrendo nos últimos jogos. Então, é basicamente isso. Para o jogo de sábado, né, a gente sabe que não só dentro de campo, né, o trabalho, ou fora também vai ser complicado, porque as outras equipes têm o Figueirense contra a equipe do Paissandu, então, tendo um bom resultado lá, e o Vitória fazendo um bom resultado também, diante da equipe do ABC, o Vitória volta mais uma vez à briga. Nesse exato momento, nesse momento de hoje, né, você vai enfrentar o ABC num lugar bem complicado. O que é que se dá para se fazer lá, para ganhar o jogo, para trazer os três pontos? Tanto, né, na parte de campo e extra, porque você sabe que tem um resultado de lá, de fora, com o Figueirense e Paissandu, e também tem o torcedor do ABC que faz festa, igual o torcedor do Vitória aqui no Barradão. A gente sabe que pode ser o jogo do acesso deles, mas é o jogo da nossa vida também, então a gente está focado, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá e sair com os três pontos. Eduardo, você por ser um jogador da base do Vitória, Cria aqui da Toca do Leão, a gente percebe essa entrega, né, dentro de campo. Não que os outros que não sejam não tenham essa mesma entrega, mas a gente percebe em você uma coisa diferente, assim como os outros jogadores da base. O que é que você pode dizer para o torcedor? Você que tem uma identificação muito forte com esse torcedor, a gente percebe ali nos momentos de Vitória, do Vitória, onde você acompanha de perto, você está ali comemorando. O que é que você pode dizer ao torcedor? Que nesse momento, após dois resultados aí que não foram tão agradáveis assim, mas que tem muita gente que acredita, e o último jogo, o último público no Barradão demonstrou isso. O que é que você pode dizer ao torcedor para continuar nessa pegada de apoio nessas últimas rodadas? Que eles continuem acreditando na gente, porque a gente está muito concentrado e muito focado para a gente fazer um grande jogo lá. E eu tenho certeza que o grupo todo, a gente vai trazer o resultado positivo de lá para a gente decidir dentro de casa. Decidir dentro de casa, mas queria que você falasse, como o Guma falou aí, a questão realmente do torcedor. Nas redes sociais, eu ainda há pouco vi aqui uma garotada tirando foto com o Rafinha, com outros jogadores, e é um momento de que uma Série C e o torcedor não abandonou. E eu não digo nem o torcedor mais antigo, pode dizer, boto aqui o mais velho um pouquinho, mas a garotada. Como é que você está enxergando essa garotada hoje acompanhando o Vitória mesmo na Série C? Ah cara, eu costumo dizer que é uma energia surreal, é uma conexão incrível que a gente está tendo com a torcida. E agradecer a eles também pelo apoio, que no momento que a gente mais precisou, eles estenderam a mão para a gente e a gente vai lutar até o fim por eles. Eduardo, nos jogos que antecederam a fase final da Série C, esse grupo seguido onde o Vitória está, o Vitória foi dado praticamente como sem chances de classificação. Vitória chegou a um momento que ele só tinha 2% de chance de classificar para a segunda fase. O grupo foi fechado quando o Bursi chegou, comprou o projeto do Bursi e conseguiu se classificar. Hoje, nessa segunda fase, o Vitória também está com uma possibilidade baixa de classificação segundo os matemáticos. Óbvio que a gente cobre, o torcedor acredita até o final. Mas como é que isso chega para vocês, atletas, dentro de campo? Vocês analisam essa matemática? Afeta vocês psicologicamente? Ou vocês não trabalham com isso? Isso não afeta vocês? Eu, particularmente, não gosto muito de fazer essa matemática. Eu acho que está nas nossas mãos, só depende da gente. E como eu falei antes, quem conhece esse clube não pode desacreditar jamais. Entrevista se encerrada com o jogador Eduardo do Vitória. Obrigado. Obrigado.